Outra coisa que eu peguei antes da vida foi Uber. Tem Uber aqui, não? Alguém é Uber? Tem Uber? Tem, você é Uber, cara. Você conversa muito, não? Não entendi. É, né? Você gosta de saber da vida dos outros, né? Só um pouquinho. Já começou a falar, não quer parar mais de falar, ó. Eu não sei os Uber daqui, mas os Uber de Curitiba, vai tomar no cu, mano. Onde eu vou lá? Porra, ô bicho curioso. É mais curioso que manicura essa turma aqui, mano. E eu descobri um jeito, para vocês que pegam o Uber, que são usuários do Uber, de foder com a prosa do Uber. Presta atenção. Passa isso para frente. Você pega o Uber, vê se ele é conversador. Ele puxa o assunto, você emenda uma história. Mas coloca desastre na história. Coloca morte, assassinato e explosão. O Uber é curioso. Ele vai ficar querendo saber e puxando o assunto. E você vai mentindo, segue mentindo. Você vai ver que quando a viagem estiver para acabar, ele vai começar a dar umas freadinhas, bem devagarzinho. Para esperar o final da história. E você não vai contar, porque a história não tem final. Quando chega no ponto, você desce e não fala o final da história. Ele vai ficar puto com você. Eu tive um delay. Isso aconteceu comigo. Eu chamei o Uber. Eu estava em porcento. E o cara não saía. O cara não saía do canto. Chamei o Uber. Eu entrei. Aí o cara... Sarumando. Eu falei, em nome de é, mas você falou, é. Aí abriu a porta, eu entrei. Aí um veio. Vai para onde? Falei, aperta o iniciar, que o senhor vai ver. Ele tem um endereço. Aí ele apertou, 38 minutos para o centro. Porra, bicho. E eu com pressa. Aí ele passou o cinto vagarosamente. Sem sair do canto. Vai para o centro, né? Falei, vou. Mas você trabalha lá, ou você vai só passear? Falei, rapaz, eu só vou. Se tu perguntar mais, eu nem quero ir mais também, mas não. Aí ele dando a ré. 42 minutos a viagem, só aumentando o horário de pica. Só aumentando o tempo do Uber. Aí ele deu a ré para sair devagarzinho. Aí eu falei, dá para o senhor dar uma apressadinha, que eu tenho que chegar lá. Ele falou, não posso. Se eu ando no limite das placas. Filha da puta. 47 minutos para chegar. Já tinha aumentado o tempo em 10 minutos. E eu, puto. E eu falei, eu vou foder com esse velho. Ele começou a puxar assunto de volta. Mas você, só um pouquinho, só um pouquinho. Peguem o celular. Façam isso. E fiz a foto com alguém. Eu falei, só um pouquinho. Eu vou atender o celular aqui. Só um pouquinho. Mete o pau aí. Pode ir devagarzinho mesmo. Se quiser, pode até parar o carro. Oi, tudo bem? Não, estou no Uber. Estou no Uber. Faltam 45 minutos para chegar. Sim, estou tranquilo. Não, está tudo certo. Você está de boa? Já tomou o teu remédio? Mete remédio. Mete remédio. Não tomou remédio, não? Tem que tomar. Os dois está já preto. Gardenal também. Tem que tomar. É para você não ficar pensando em bosta. Entendeu? Para você não ficar com pensamento ruim. Tem que tomar o teu remédio. Tem que tomar remédio. Eu vou te levar no psiquiatra assim que eu chegar em casa. A gente tem consulta marcada com o médico. Lá pode ficar tranquila. Não, não pensa besteira, não. Não, cara. Não pensa besteira, cara. Fica comigo na linha, cara. De repente, você mete um grito que é para assustar o motorista. Fica comigo. Não pense besteira. Você não vai achar nenhuma faca. Eu escondi todas as facas. As facas de serra também. Aí o Uber. As facas? Eu falei, é faca. Estou falando com gente louca aqui. Fica comigo na linha, cara. Para de pensar em besteira. Não queira seguir o mesmo caminho da sua mãe. Aí o Uber. Ah, mãe. Eu falei, ah, mãe. É tudo pescotar para essa turma. Fica comigo, cara. Não pensa besteira. Está chegando. Falta 41 minutos. Com sorte, eu chego e pego de ser viva em casa ainda. Aí o Uber. Posso correr? Eu falei, por favor, cara. E ele, pau. Pau. Aí começou a acelerar. Eu comecei a mentir mais ainda. E eu, não. Fica comigo. O rapaz está andando rápido. Fica comigo. Fica comigo aqui. Não pensa besteira. Não se joga. Não, cara. Não se joga. Aí o Uber. Se joga. Eu falei, querem se jogar, cara. Aí ele gritava, isso. Não se joga. Falei, está vendo um moço falando que não se joga? Ele, não. Não se joga. E ele, pau, pulando lombada, furando sinaleiro, subindo em calçada, atropelando o verbo. E eu, doido, para rir. E eu não conseguia. E eu, não se joga. Não, fica comigo, cara. A viagem levou 14 minutos, senhoras e senhores. 14 minutos. Parei-me em frente ao prédio. Eu desci correndo. E ele desceu atrás de mim. Ele veio atrás de mim correndo também. Falei, o que é que tu quer? Falei, eu quero ver. E eu não tinha o final da história. Eu falei, vê o que, caralho? Ele falou, você falou a viagem inteira, não se joga. Eu falei, eu falei, ah, eu falei, então. Eu falei, não se joga coentro no feijão. Ele ficou puto. E me deu uma estrela. Agora eu só ando de 9 e 9.